Meu querido povo de Jornal da Manhã Como sempre eu vou pedir pra gente rezar o Pai Nosso Para pedir a Deus pra iluminar esse futuro governador do estado Para que ele possa trabalhar por esse povo querido Vamos dar as mãos, vamos rezar o Pai Nosso Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoais as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-me do mal, amém Governador, eu quero iniciar as minhas palavras Que o senhor não estava aqui outro dia Pra falar um pouco das promessas do candidato do outro lado Pra que as pessoas se conscientizem e não sejam mais enganadas Eu nasci daqui a 18 quilômetros O meu primeiro voto pra deputado federal eu dei ao candidato do outro lado de lá Na época eu era secretário de Doutor Assis O pai dele era ministro da República do Brasil E pediu, disse a Doutor Assis como prefeito Que iria pavimentar o RN 041 Que liga Santana do Mato a pendente da Uintino O exército veio aqui Mediu, fez o levantamento topográfico Ele teve mil votos Eu, Lelo, Lelo e Macedo e outros apoiamos ele Ele teve mil votos em Santana do Mato Até hoje ele não veio aqui plantar sequer uma pedra neste município Então por isso, governador Eu tenho certeza que você vai ser governador no dia 26 de outubro deste mês Eu estou aqui para pedir e fazer um pedido Eu, como prefeito, pavimentei lá 3 quilômetros Com o dinheiro da prefeitura A governadora, então, na época viva de Faria Me ajudou com 180 mil reais Essa obra, se fosse fazer hoje Devia custar mais de 3 bilhões de reais E eu fiz com o dinheiro da prefeitura E as pessoas precisam que seja Feito mais um pouco para melhorar cada vez mais Porque o povo de Santana da Serra de Santana Vinha para Santana do Mato e teria que ir para Florânia Enquanto daqui para lá é 27 quilômetros Se eu, como governador, eu vou lhe cobrar Com certeza para que nós possamos Dar continuidade neste trabalho Eu estou aqui hoje Com a certeza da sua vitória Mas estou aqui também para pedir Vamos analisar Temos aí a presidente Dilma e o candidato do outro lado É importante que as pessoas se conscientizem Eu vivi os dois lados da moeda Eu sei esse Brasil antes de Dilma e de Lula E sei esse Brasil quando é hoje As pessoas do lado de lá estão pedindo voto para a S Não lembra ela muitas vezes que o desenvolvimento desse país As pessoas mais carentes e mais pobre foi o governo Lula e foi a presidente Dilma Que trouxe para melhorar a vida dos mais necessitados É importante que a gente analise Para depois não se arrepender Porque o voto é importante Porque o voto é importante E está em jogo Não é um debate Está em jogo É o futuro do nosso país E o futuro do nosso estado Por isso eu peço Por isso eu peço votar em Dilma e votar no nosso governador Robson Faria Para que ele possa fazer um trabalho Porque ele precisa do voto de Dilma Porque Fátima, senadora da república Com certeza vai ajudar Robson a governar esse estado E melhorar a qualidade de vida das pessoas que tanto precisa Porque é preciso um governador de coragem Para melhorar a educação desse estado Para melhorar a segurança desse estado Para melhorar a saúde desse estado E eu tenho certeza que Robson do lado de Fátima E Fátima do lado de Dilma Com certeza vai melhorar Muito mais a vida dos nossos rio-grandesos Do Brasil e de nossos santandeses Então eu estou aqui para vocês Pedir para vocês analisar É importante esses votos Esses dois votos Para que esse país e esse estado Possa crescer e melhorar Dar emprego aos jovens Para que os jovens possam estudar Possam melhorar a sua qualidade de vida Então por isso eu peço que vocês Votem no nosso governador Robson E em Dilma Estou aqui também Vou dar os agradecimentos Do nosso deputado José Dias Que não pode estar aqui Porque o filho dele Mandou um abraço Porque o filho dele hoje Está recebendo uma comenda Da Academia de Leito Eu não sei Sei que ele Está tomando posse na Academia de Leito Então por isso ele não está aqui Mas mandou um abraço E está agradecendo a todos aqueles Que votaram com ele E votaram com o governador Então eu quero agradecer a todos E dizer que vamos à luta A eleição não está ganha A eleição é como um time Como uma partida de futebol A eleição a gente só ganha Quando termina de contar os votos Então cada eleitor aqui tem que ser um soldado Tem que ser um vigilante Tem que ser um trabalhador Para que nós possamos aumentar essa maioria Que Robson esteve aqui no primeiro turno E levar ele ao governo do estado Para melhorar a qualidade de vida Dos santandenses e do norte-riandense Então eu quero agradecer a todos Que aqui estão E pedir a Deus que cubra de paz E ilumine o caminho de todos Porque eu sei que ele vai Eu vou falar pouco Porque ele vai ainda para Jucurutu e Caicó Então eu quero agradecer de todo o coração A esse povo bom Que toda a vida que a gente convoca Eles estão aqui Meu muito obrigado mesmo De coração de Deus que o guarde E vamos à vitória do dia 26 de dezembro Muito obrigado Valeu Valeu